Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era de... Bom, questão bem tranquila, galera. Observe que 75% corresponde a 3 quartos. Então, nós temos que calcular quanto é que equivale a 3 quartos de 5 litros de café. Você vai e faz a conta. 3 quartos vezes 5 litros vai dar 15 dividido por 4. Fazendo essa operação matemática, você vai achar 3,75 litros. Isso foi o consumido. Então, quando você pegar os 5 litros de café menos o 3,75 que foi consumido, sobrou, sobraram 1 litro e 25 ml, ou seja, 1,25 litros. Só que a questão, ela quer que você dê em ml e ele lhe deu duas garrafas, mas ele pede apenas uma garrafa. Não tem problema. Primeiro passo aqui é transformar de litro para ml. Quando você quiser transformar de litro para ml, você multiplica por mil. Então, 1,25 vezes 1.000 vai dar 1.250 ml. Agora, basta você dividir por dois, já que você tem duas garrafas e ele quer o conteúdo de uma garrafa. 1.250 dividido por dois, cada garrafa vai ter 625 ml. Alternativa aqui, letra B, questão bem fácil, só fazer com atenção que você não tem como errar. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.